Como se vê logo adiante lá embaixo, uma região onde predomina a agricultura familiar. Quanto mais a topografia for irregular ou íngreme ou quebradiça, maior o número de pequenos agricultores familiares, cada um com um pedaço de terra adequado à sua família, produzindo para o Brasil consumir. Quanto mais plano, menos ou menor o número de donos, maior a concentração de terras. Quanto mais a nação for dividida por um maior número de donos, mais rica será essa nação. Parabéns à agricultura familiar que produz para o Brasil consumir. Quem planta e cria na agricultura familiar tem mais alegria. Tchau. Tchau. Tchau.